Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei é sobre o modo por tempo limitado Arsenal, que voltou hoje no jogo na playlist de solo. Olhem só a descrição do modo. Todos os jogadores começam com uma arma de mesmo nível de poder. Eliminar um jogador concede uma arma de nível de poder ligeiramente inferior. O primeiro a usar todas as armas, da melhor para a pior, conquista Vitória Royale. Então se você curte bastante o modo Arsenal, pelo que eu lembro, muita gente gosta desse modo, aproveite enquanto ele se encontra disponível aí no jogo. E um lembrete muito interessante é que hoje à noite vai ser retransmitido o show ao vivo do Diplo lá no modo Festa Royale. Então se você não pôde acompanhar o evento de sexta-feira de tarde, vai ter uma retransmissão desse show hoje à noite às 10 horas da noite no horário de Brasília, lá no palco principal do modo Festa Royale. Então se você quer acompanhar, não perca essa última chance. E manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Fortnite Champion Series, que é o torneio oficial dessa temporada. Nesse final de semana que passou agora, 1 dia 2 de agosto, aconteceram as primeiras classificatórias desse torneio. E olhem só as primeiras colocações aqui no servidor do Brasil. No sábado aconteceu a classificatória 1 e o primeiro colocado foi o King, né? Parabéns pra ele, jogou demais. Somou 69 pontos e ontem no domingo aconteceu a classificatória 2 e o primeiro colocado foi o King. Só que o King argentino, né? Que é outro jogador, jogou demais também, né? Parabéns. Somou 67 pontos. Só que um detalhe importante desse torneio é que tem muitas pessoas reclamando das recompensas gratuitas da Twitch. Tipo assim, como eu falei no vídeo de ontem, se você vincular sua conta da Twitch com sua conta da Epic Games e acompanhar o FNCS lá no canal oficial do Fortnite na Twitch TV, você consegue na sua conta esses 3 itens grátis. Um emoticon, um spray e mais uma mochila. Só que muita gente, né, seguiu os passos tudo certinho, vinculou as contas, assistiu a live lá no canal do Fortnite na Twitch e conseguiu na conta somente 2 itens grátis. O spray e o emoticon. Não conseguiu a mochila, tá ligado? E eu não sei porquê. E claro, né, que dentre essas 3 recompensas, a mochila é a melhor delas. Então se você sofrer com isso também, tá ligado? Você vinculou as contas tudo certinho, conseguiu na conta somente os 2 itens grátis, o emoticon e o spray. Não conseguiu a mochila. Fique sabendo que a Epic Games, né, possivelmente já está ciente disso. Até o momento, eles não comentaram nada sobre o assunto, mas eu acho, né, que se trata apenas de um bug, né, no futuro você vai receber essa mochila na sua conta também, tá ligado? Mesmo assim, se a Epic Games comentar alguma coisa, né, sobre o assunto, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E rapaziada, todo mundo tá ligado que recentemente foi adicionado no mapa, lá perto do Lítero Olímpico, o Castelo do Coral, né, que é um novo local que eu sinceramente achei muito bonito. Só que, tipo assim, eu até cheguei a mostrar aqui no canal pra vocês que nesse novo local o barco tava sofrendo com muitos bugs. Quando você utilizava um barco aí no Castelo do Coral, com bastante frequência o barco ficava debaixo da terra, ele simplesmente bugava e você morria na partida, tá ligado? Ou seja, um bug muito chato com certeza. Só que os barcos, na verdade, não estavam sofrendo somente com esse bug crítico. Outro bug que muita gente tá explorando nos barcos é esse bug aí da tela, como dá pra ver, de você multiplicar os peixes ou até mesmo consumíveis. Dá pra notar que nessa imagem tem centenas de peixes, baiacura e também de slurp, e é completamente impossível, né, você pescar tudo isso de peixe em apenas uma partida, só é possível você fazer isso através desse bug aí nos barcos. Só que o pessoal tava abusando bastante desse bug, não somente para multiplicar esses peixes, como também para multiplicar itens consumíveis, como por exemplo, as pimentas, cogumelos, maçãs e tudo mais. Ou seja, com certeza, um bug não é muito crítico também, principalmente em partidas competitivas. E por conta desses bugs muito críticos, aí que estavam acontecendo com os barcos, eles foram removidos temporariamente do jogo. Olhem só o que a Epic Games comentou lá no Twitter. Devido a um problema, nós desabilitamos temporariamente as lanches em todos os modos de jogo. Traremos mais informações assim que isso for resolvido. Por isso, se você notar que na sua partida não tem mais barcos, é por conta desse motivo. Eles foram removidos pelos bugs e espero que os bugs sejam corrigidos o mais rápido possível para os barcos voltar rapidinho para o jogo, já que os barcos, com certeza, fazem muita falta. É um dos poucos veículos que dá para a gente utilizar no mapa do Fortnite. E aproveitando aqui esse assunto de veículo, uma coisa que está gerando muita expectativa na comunidade, com certeza, é o lançamento dos carros aí no mapa do jogo. Todo mundo sabe que os carros vão ser liberados muito, muito em breve e, meus amigos, tudo indica que os carros vão ser liberados já nessa semana na atualização massiva 13.40. Eu comentei com vocês que a atualização massiva 13.40 já foi colocada nos servidores de testes aí nos arquivos do jogo, então tudo indica que essa atualização vai acontecer já nessa semana. E lembrando, as atualizações sempre acontecem na terça ou na quarta-feira, então tem grande possibilidade dessa atualização acontecer amanhã mesmo, tá? Só que, claro, por enquanto nada confirmado, afinal, a Epic Games até o momento não comentou nada sobre essa atualização. Então, fiquem ligados, hoje à noite, a Epic Games pode comentar alguma coisa, né, sobre isso lá no Twitter, e se eles avisar alguma coisa, né, sobre isso mais tarde, eu aviso vocês lá no meu Twitter também, ok? Mas, com certeza, essa atualização 13.40 está gerando bastante expectativa na comunidade, eu espero mesmo, né, que os carros sejam lançados ainda nessa semana, né, porque, com certeza, vai ser uma parada muito bacana aí para o Fortnite Battle Royale. E, por fim, guris, o último assunto que eu separei aqui é sobre novos peixes Bayakura. Eu já comentei no canal que, há um tempo atrás, foi encontrado nos arquivos do jogo sete novos peixes Bayakura que estão sendo desenvolvidos pela Epic Games, né, possivelmente vão ser lançados aí no futuro do jogo. E vai ser uma novidade muito bacana, já que, desde o início aí do capítulo 2, tem somente os mesmos peixes aí no Fortnite, né? E uma parada muito importante a respeito disso é que, como já falei no vídeo, né, recentemente eles adicionaram no mapa o Castelo do Coral, que é um local, né, totalmente com esse tema de água e tudo mais. E você encontra espalhado aí no Castelo do Coral vários desses pequenos peixes. Eu não tenho certeza se é um filhotinho de peixe, mas os leakers, né, comentaram que sim, que no caso é um filhote aí de peixe Bayakura. E olhem só, mano, se você ficar entrando no modo replay e ficar mudando o replay, vai mudar aí a cor, né, o brilho que fica nos peixes. Como dá para ver, do lado esquerdo tem um brilho, né, muito mais suave, um brilho mais azul. O peixe do meio, né, no modo replay, que é basicamente o mesmo peixinho ali, tem um brilho um pouco mais laranjado. E o peixe da direita tem um brilho muito mais laranjado, tá ligado? Então, quem sabe, né, já tem um pessoal comentando que esses peixinhos que estão espalhados aí no Castelo do Coral indicam novos peixes Bayakura que vão ser lançados no futuro, né, que no caso, como eu já falei, estão sendo desenvolvidos aí pela Epic Games. Eu acho bem difícil que esses novos peixes Bayakura vão ser lançados ainda nessa temporada, já que a temporada vai terminar já no final desse mês, tá ligado? De qualquer forma, eles podem ser lançados aí na próxima temporada do jogo. Vale lembrar vocês que os sete peixes Bayakura que foram encontrados nos arquivos foram exatamente os seguintes. Um peixe Bayakura chamado Peixe Térmico, o Bayakura de Escudo, o Jelly Bayakura, o Bayakura de Pulo, de Salto, alguma coisa do tipo, o Bayakura de Fogo, que eu acho que vai ser muito insano, e os outros dois peixes Bayakura, é o Bayakura de Batalha e também o Bayakura Mecânico. Então, quem sabe, na próxima temporada, esses sete novos peixes, né, podem ser lançados no jogo, fornecendo mais coisas aí pra gente, né, afinal, os peixes são íntimos consumíveis que você encontra pescando aí na água do mapa. De qualquer forma, não é confirmado que esses peixes vão ser lançados no futuro, mesmo assim, achei um detalhe bem interessante pra ser comentado aqui no vídeo, já que recentemente, né, chegou no mapa o Cacelo do Coral, quem sabe, indicando aí o lançamento desses peixes muito em breve no jogo, mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito disso aqui. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você vai acompanhar a retransmissão do show do Diplo hoje à noite, lá no modo Festa Royale, como eu falei, se você não pode acompanhar na sexta-feira passada, hoje à noite, vai ter a última chance, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado que, possivelmente, nessa semana, vai ter atualização massiva 13.40, e muito provavelmente, né, finalmente os carros vão ser liberados aí no mapa do Fortnite, no momento, claro, a atualização ainda não foi confirmada pela Epic Games, mas se a atualização acontecer amanhã de manhã, é claro, todas as novidades e vazamentos eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!